Olá pessoal, bora para a próxima questão feita pela Unesp em 2018 dessa prova. Se você não viu os anteriores, clica nessa letra aí. Se a playlist não estiver completa, eu vou colocando ao longo dos dias. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar também as postagens. Assim, toda vez que tiver postagem nova, você vai receber uma notificação. Também tem bastante questão lá no site. Visita, deixa o seu recado que é bem legal saber o que vocês estão achando, ok? Eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Eu vou resolver ela de duas maneiras. Tem aquele macete que eu sempre falo quando dá certo e do jeito tradicional. O jeito tradicional, o conservador, é o jeito que a gente acerta qualquer questão e o macete é muito mais rápido. Claro, a gente gosta de macete, mas o macete, infelizmente, não dá para usar em todas as questões e nessa daqui dá. Então, desse primeiro modo, a gente vai resolver do jeito tradicional. No segundo modo, vai ser o macete. Então, o primeiro modo aqui. Nesse primeiro modo, tanto faz, os dados do enunciado vai servir para o primeiro e para o segundo. Então, vamos já ler o enunciado. Em um estacionamento onde há 85 lâmpadas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas é 5 dozeavos. Certo? Então, daí já dá para tirar tudo o que a gente precisa para resolver esse problema. Depois disso, vai vir a pergunta. Então, vamos já separar esses dados aí. Então, ele disse que tem 85 lâmpadas e existem lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Então, é a primeira equação do problema. Então, vou colocar assim, lâmpadas ligadas e lâmpadas desligadas. As ligadas mais as desligadas serão 85. E ele disse que a razão, toda vez que qualquer problema disser razão, a gente passa um traço, que é uma divisão, e ele vai falar a coisa que está em cima e a coisa que está embaixo. Então, ele fala, entre o número de lâmpadas acesas, então, ligadas, e o número de lâmpadas desligadas, apagadas, D ligadas L, D desligadas, é 5 dozeavos. Então, ele disse isso para a gente. Pronto. Isso aqui já é o dado do problema do enunciado que a gente consegue resolver. Depois, no final, a gente vai matar, porque ele disse assim, se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas passará a ser. Então, depois que a gente descobrir o número das lâmpadas ligadas e desligadas, porque acesas e apagadas é A e A, não dá para usar o mesmo inicial, então, a gente vai resolver esse problema. Então, do primeiro modo, vai ser o seguinte. Como a gente precisa do L e do D, tanto faz um dos dois, a gente vai fazer de qualquer jeito aqui. Vamos isolar o L ou o D aqui, fazendo uma multiplicação em cruz nessa fração aqui, dessa igualdade de fração. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Então, vamos fazer uma multiplicação de frações aqui. Então, vai ficar assim, L sobre D igual a 5 dozeavos. Multiplicando em cruz, vai ficar L vezes 12 e 5 vezes D. Como a gente quer isolar uma dessas duas letras, eu vou fazer só o D vezes 5. Então, vai ficar L igual a D vezes 5, que vai dar 5 vezes D igual a 12, dividido por 12. Certo? Agora, a gente vai pegar esse L e jogar nessa equação aqui. L mais D, vou espaçar um pouco isso daqui, igual a 85. Estou fazendo pequenininho para acabar o segundo modo aqui, tudo na mesma lousa. Então, L é 5D sobre 12, mais D igual a 85. Vamos fazer essa soma de frações. Tiro o MMC entre 12 e 1, que vai dar 12. 12 dividido por 1, 12 vai dar 1. 1 vezes 5D, 5D. Se você tem dúvida nisso, dá uma olhada na aula que eu sugeri aqui. Agora, ela está na descrição do vídeo ou no ICARD. 12 dividido por 1 vai dar 12, 12 vezes D, 12D, igual a 85. Vamos somar esses dois caras aqui. 5D mais 12D vai dar 17D, dividido por 12, igual a 85. De novo, uma multiplicação em cruz aqui, porque é uma igualdade de fração, igual a isso aqui. Então, vai ficar 17D vezes 1, que está aqui embaixo, 17D, igual a 12 vezes 85. 12 vezes 85. Agora sim, 17D igual a 12 vezes 85, vai dar 1.020. Esse 17 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, D igual a 1.020 dividido por 17. 1.020 dividido por 17 vai dar 60. Redondo, então, D é igual a 60. Vou colocar aqui em cima. D igual a 60. Então, quer dizer que inicialmente as lâmpadas desligadas são 60. Então, se as lâmpadas desligadas são 60 e no total são 85, é só jogar nessa equação aqui. Então, ligadas mais desligadas igual a 85. Ligadas é o que a gente quer saber. As desligadas são 60, igual a 85. L igual a 85. Esse cara que está positivo vai passar negativo. Menos 60. L igual a 25. Certo? Então, desligadas 60. Ligadas 25. 25 mais 60 dá no total de 85. Agora, vem a resolução exatamente do problema. E aqui do lado, vou fazer do segundo modo. Ele diz para a gente assim, se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, então, inicialmente era L sobre D, que aí L sobre D a gente sabe quanto que é, L é 25 e D é 60. E aí, ele falou algo assim, se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, quer dizer que as apagadas a gente tira 10 e as acesas a gente soma 10. Porque se você desligou uma lâmpada, quer dizer que ela estava acesa e virou apagada. Então, a gente tirou 10 aqui de baixo e somou 10 aqui em cima. Fazendo isso, vai ficar assim, 25 mais 10 dá 35. 60 menos 10 dá 50. Isso já é a razão que ele quer. Só que tem que fazer uma simplificação. Simplificando esse cara por 5 e esse cara também por 5, vai dar 35 dividido por 5, vai dar 7. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, 7 décimos está na alternativa A desse problema. Pronto. Esse aqui é o primeiro modo que a gente acerta qualquer questão, resolve qualquer questão desse estilo, assim, de função, quando você tem duas equações aqui. Nesse segundo modo, vai ser o macete. O macete só funciona quando tem exatamente isso nessa configuração L mais D, dois números somados e uma fração com um número aqui. Só assim vai funcionar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 5 mais 12, 5 esse cara, 12 esse cara vai dar 17. A gente vai pegar esse 17 e vai fazer uma operação com esse 85. A gente vai dividir 85 por 17. Então, 85 dividido por 17. Para você entender, esse cara aqui dividiu esse aqui. 85 dividido por 17 vai dar 5 redondo. 5 vezes 17, 85 para 85, nada. Agora, você está de olho nesse 5 aqui e vai fazer assim, L sobre D, quanto que era a razão que ele deu? 5 sobre 12. Então, vai ficar 5 sobre 12. Você vai pegar esse 5 aqui e vai multiplicar ele aqui e ele aqui em cima e embaixo. Fazendo assim, vai ficar 5 vezes 5, 25. 12 vezes 5 vai dar 60. E quanto que eram as ligadas? 25. Olha aqui. As desligadas, 60. E aí, daqui, você resolve com esse raciocínio que eu já disse e a gente chegou na letra A. Esse segundo modo é bem rápido, desde que a gente tenha essa configuração na questão. Mudou alguma coisa nisso aqui, já não dá para resolver. E aí, a gente resolve sempre por esse primeiro modo. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em alguma passagem, alguma coisinha, volta o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Aprende dos dois modos. Eu tenho certeza que você vai usar eles e depois que você pegar a mãe, qualquer um dos dois vai ser útil na sua prova. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar as próximas questões e... Bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho